A gente vai falando agora a respeito de reciclagem, gente, porque apenas 2% do lixo produzido aqui em Três Lagoas vão para reciclagem, viu? Vai para a cooperativa Arara Azul, que funciona em parceria com o apoio da Prefeitura. Elisandra Aparecida Inácio é uma das cooperadas e já trabalha na cooperativa Arara Azul há 4 anos. O trabalho para Elisandra começa bem cedinho. Entra às 6 da manhã, para às 11, aí faz a separação dos materiais todos, né? Às vezes tem aquelas picuinhas, né? Entra aí colega, mas graças a Deus a gente vai levando. Você gosta de trabalhar aqui? Gosto, gosto. Você faz a separação dos materiais? Isto, eu separo. É fácil dar trabalho para separar? Assim, de início, assim, é difícil, né? Mas só quando pega a prática, rapidinho, faz. Elisandra conta que gosta de trabalhar no processo de separação do lixo e que sustenta a família com o dinheiro que ganha na cooperativa. A gente acostuma no serviço, então, assim, serviço tem, né? Mas a gente já acostumou aqui, então... É serviço bom. É serviço bom. É um rendimento bom também, a gente ganha bem aqui também, né? Assim, dá para sustentar a família, né? É bom, a gente gosta porque aí a junta todo mundo, aí vai conversando, a hora passa rápido. A cooperativa Arara Azul já funciona há oito anos, mas depois da pandemia da Covid-19, houve redução no número de materiais que vão para a cooperativa, como explica o presidente da Arara Azul. O funcionamento continua normal, só que o índice de material caiu muito, entendeu? Depois da epidemia de 2020 para cá, o que acontece? Aumentou muita reciclagem na cidade, entendeu? Então, todos os lugares que você vai tem uma reciclagem, cada um, por quê? Por causa do desemprego e o índice do material subiu na época, então, diminuiu muito o material vindo para nós aqui. A cooperativa Arara Azul funciona em Três Lagoas desde 2014, mas neste barracão está funcionando desde 2016. Apenas 2% de todo o lixo de materiais recicláveis que são produzidos em Três Lagoas vem para a cooperativa. Hoje, antes da epidemia, chegava a média de 3%. Hoje, hoje está chegando a média de 2 a 2,5, ou muito que chegar. É pouco, é muito pouco material. Por quê? O que acontece? O pessoal pega muito, né? Por exemplo, eles sabem a rota que vai passar os caminhões, aí eles vão na frente e vai pegando um saquinho que era para vir para a coleta aqui. Então, hoje, por exemplo, chega, em material que chega aqui para nós, chega até umas 50 toneladas, meses. Só que aí nós fazemos a triagem, aí tem muito rejeito, né? Então, o que nós comercializamos hoje é de 20 a 25 toneladas por mês. Entendeu? O que é de reciclável. E o restante vai para o aterro sanitário, que é lixo, né? Revolta para o aterro sanitário. E hoje, quantos cooperados tem a cooperativa? Hoje nós estamos com 20 cooperados. O nosso estatuto reza de nós trabalhar entre 20 a 25. Hoje nós estamos com 20 cooperados. Porque um ficou doente e dois saíram. Nós não contratamos mais, por quê? Nós não agregamos mais nenhum, por quê? Por causa do material. Nós não estamos trabalhando no dia de sábado por falta de material. E nós continuamos trabalhando dois períodos. Uma equipe trabalha das 6 da manhã até as 11 horas e outra da meio-dia até as 17. Por quê? Se trabalhar todo mundo junto, falta material no meio da semana. Aí a gente tem que trabalhar um tanto, aí para, aí não compensa. Aí fica ruim para nós. Seu Alair explica que o lucro da cooperativa é dividido entre os cooperados. Isso aqui é o lucro é dividido, né? Nós vendemos na faixa de... Nós falamos quinzenalmente. É 15 dias trabalhados, nós soltamos a carga. A carga dá isso aí em torno de... Por exemplo, vamos falar de 25 até 30 mil reais. Hoje é 28. 30 é muita coisa. Então hoje o máximo é 28 mil reais. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos uma despesa interna. Nós temos a despesa interna, que é internet aqui, café da manhã para o pessoal. Material de limpeza, do barracão, as coisas tudo. Aí o restante nós divide, faz um rateio e divide em partes iguais. Não é porque eu sou o presidente, tenho um tesoureiro, a parte da... Não ganho nada diferente de ninguém. Todo mundo divide em partes iguais. Em decorrência da queda do número de materiais que chegam até a cooperativa, atualmente os cooperados não chegam a receber nem um salário mínimo. Olha, nós já tivemos até... Cheguei até 1.600. Hoje nós estamos, para chegar a 1.200 no salário, está difícil. O presidente da cooperativa disse que vai retomar com o trabalho de divulgação para ver se consegue aumentar o volume de materiais. O que está faltando? Por causa da epidemia, nós também parou a divulgação. Que nós saía fazendo porta-a-porta, entregando panfeta, essas coisas. Hoje nós estamos tentando retornar de novo, está voltando ao normal, né? Nós vamos começar, eu acredito que o mês que vem, em julho, nós já começamos a fazer o porta-a-porta e eu acredito que vai dar uma melhorada. A cooperativa Arara Azul não compra o material direto do fornecedor, apenas recebe o material que é entregue pela empresa responsável pelo serviço de coleta pública do município. Hoje nós não compram porque nós não conseguimos a concorrência com o pessoal, né? Nós não podemos pagar o mesmo valor que os outros pessoal pagam. Então aí eles preferem vender para o outro pessoal de fora, né? Para reciclar o horário, para essas outras reciclagens aí. E hoje tem outras cooperativas na cidade? Olha, tem duas cooperativas, né? Tem duas. Só que a prefeitura está ajudando nós, por enquanto. Vai ter uma licitação aí, né? Sabe? Uma audiência pública. Aí para ver se nós tivermos a documentação tudo certo. Nós continuamos, senão, às vezes, outra cooperativa pode assumir e ficar com o lugar aqui nosso. O presidente da cooperativa informou que em breve será feita uma parceria com a empresa de celulose Suzano, o que deve melhorar no funcionamento. Estamos com a parceria aí com a Suzano, entendeu? A Suzano está dando uma ajuda muito boa para nós. Inclusive, até é bem provável que saia uma verba aí para nós, para nós conseguir comprar material do pessoal, sabe? E fazer uma junção com esses catadores de rua, entendeu? Nós estamos conversando com a Suzano, tem o pessoal que nós estamos fazendo essa parceria. Provavelmente, aí nós compram, eles vão ceder, essa verba vai vir beneficiada para isso. Porque o trabalho dela, da Suzano, é o seguinte, é tirar o pessoal da linha da pobreza. Então, esses catadores, às vezes, estão na linha da pobreza. Então, a Suzano quer ajudar, então, pega nós, trazendo para nós aqui, nós temos essa ajuda para eles. Eles podem ceder, por exemplo, um uniforme para eles, botina, EPI, tudo isso, essas coisas. Eles trabalhando, só que aí eles vendem para nós. Mas isso aí, ainda não vamos conversar com eles, ver se eles conseguem. O presidente ressalta que trabalhar com material reciclável dá dinheiro se for bem executado. Entendeu? Porque, às vezes, as pessoas se consideram isso aqui como lixo, né? Mas não é lixo isso aqui, é dinheiro, né? É muito dinheiro, você entendeu? É que o pessoal não está sabendo trabalhar com eles ainda, você entendeu? Mas eu acredito que cada um de nós conseguiria ganhar. Os catadores, com nós aqui do DIN, né? Se nós tivéssemos, hoje, se nós tivéssemos cacífico, dinheiro, para nós comprar deles nos valores que os outros compram, a gente fazia uma parceria com eles, mas se Deus quiser, vai dar essa parceria com a Suzana aí. Nós vamos ter uma reunião com eles e vamos ver o que nós podemos fazer.